O presidente Lula se reuniu hoje com ministros para discutir o andamento de obras de infraestrutura pelo país e fazer um balanço dos últimos 10 meses de trabalho. Esta foi uma de três reuniões setoriais que devem ser realizadas até o fim do ano. A ideia do encontro também foi pensar as estratégias para os próximos três anos de governo. Lula deve iniciar em breve uma série de viagens para visitar obras em todo o país. Eu quero visitar todas as obras de infraestrutura que nós estamos fazendo, eu quero visitar muitas obras de educação, eu quero visitar muitas obras na área da saúde e eu quero visitar para conversar com o povo um pouco sobre o futuro desse país. Nós assumimos o compromisso de tirar o Brasil da letargia que ele se encontrava antes das eleições de 2022. Lula pediu que possíveis equívocos desse primeiro ano não se repitam e orientou que o total de recursos de cada ministério seja investido. A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre digo o seguinte, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Após a reunião, o ministro Rui Costa conversou com jornalistas e reforçou que não há possibilidade de aumento de gasto público. O que o presidente disse hoje, o que ele quer é eficiência do gasto público. Se tem uma escola que foi iniciada, um hospital que foi iniciado, ela tem que ser concluída, ela tem que servir à população. Não haverá alteração dos investimentos feitos, da liberação de se investir mais, porque o arcabouço está dado e é limitador do gasto público.